Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fazer a última análise do dia. A gente está aí com a Vale, que é uma das operações que a gente está acompanhando em minério, né, Valhos e Minas, Gerdau, Gerdau mais aço, mas de qualquer forma entra no bolo aqui. Tá, a operação mineradora com foco em minério de ferro, com participações em metais básicos que oscilam ali dependendo da oscilação do preço, tá, hoje em 15,5% do EBITDA, no trimestre passado representava 9,1%, só para dar uma noção do quanto isso oscila. Tá, relevante ver a análise do terceiro trimestre 2022, que está aqui embaixo, eu não vou aprofundar aqui a tese colocada lá, tá, de modo que, porque é carregada, então não tem porquê ficar fazendo isso toda a santa vez, tá, que se apoia basicamente uma operação rodando muito bem, tá, extremamente dependente do preço dos minérios vendidos, isso desde metais básicos até o minério de ferro, tá, devido à dinâmica de custo fixo no curto prazo versus a receita definida por preço, a gente já comentou isso inúmeras vezes, em 300 vezes no canal, acho que tem seleções sobre isso, tá, que pode sofrer com arrefecimento do crescimento global por conseguinte, arrefecimento da demanda pelos minérios, queda no preço e por aí vai, que foi o cenário que a gente viu acontecendo há algum tempo já em todas as operações de mineradoras, desde o CSN, os Minas e por aí vai, tá, eu não vejo como descartar a possibilidade de contínuo arrefecimento no crescimento global desse momento, tá, e o backlash, é possível o troco aí, né, da empolgação excessiva com a reabertura da China, eu vejo um pouco como excessiva, tá, o efeito no minério a gente vai ver aqui para o final, e aí vocês vão ver que, acho que é descasado ali, tá, e normalização do preço dos metais de transição energética, os metais básicos ali, zinco e cobre, no caso dela, tá, uma vez que a demanda e a oferta não estão harmonizadas ainda, porque a gente não tem clareza do mercado estabilizado para veículo elétrico, por exemplo, de modo que você geralmente tem um empurrão de demanda, aí aquilo ali vem com uma demanda forte que não tem a oferta para cobrir, de modo que a oferta fica descasada, o preço sobe, aí você tem um equilíbrio, porque tem uma corrida para aquilo, aí o preço cai de novo, então fica uma oscilação contínua, de modo que isso daqui pode agora estar com um preço bem positivo, daqui a pouco tem um excesso de oferta pela corrida, pelo preço que agora estava bem positivo, tá, a operação também com histórico de práticas poucos responsáveis, tá, que tem ali um prato cheio para dar problema com metais de transferência energética, a gente não vê poucos lugares onde tem sido discutido, tanto o efeito ambiental daquilo, quanto no caso do DRC, da República Democrática do Congo, a gente tem ali o, desde trabalho infantil até abuso humanitário, uso do dinheiro para financiar milícia para conflito civil e por aí vai, tá, e justamente por último aqui a boa vontade no preço do ativo versus o preço do minério de ferro, né, então tem uma empolgação muito grande com a operação em si, de modo que tem-se dado um prêmio ali agressivo versus o preço que faz sentido, mesmo considerando a operacional e o preço do minério, isso tudo a gente vai ver lá para o final, tá, tendo o panorama claro, os destaques do trimestre na tela, para o pause, para quem quiser dar uma olhada ponto a ponto aí, tá, na sequência abertura estrutural sobre metais básicos, compreendendo ali níquel e cobre até o momento, tá, outro metal que é bem relevante nesse meio aí de transição energética cobalto, que é justamente o que eu comentei no DRC, na República Democrática do Congo, mais relevante lá, tá, com um contrato fechado com a GM, a General Motors, a marca de veículo, tá, comentado o movimento das montadoras no abertura de mercado, justamente tentando garantir a oferta necessária dos metais relevantes para esse, para a transição ali para veículo elétrico, através de contratos e acordos com operações mineradoras, tá, essa daqui não é a primeira coisa, não é a primeira dessas que a gente vê, tá, também aí para o pause na tela. Que nesse trimestre tem uma forte evolução, os metais básicos, tá, no EBITDA, a ponte reforça a relevância do preço, tá, você vê ali a quantidade da evolução do EBITDA que é responsável pura e simplesmente pela evolução do preço, tá, no trimestre passado a gente teve o mesmo movimento, só que na direção oposta, queda agressiva na geração de EBITDA por esse tipo de metal, graças à redução agressiva no preço, tá, o do Diligence mostra uma operação resiliente com estrutura de capital bem tranquila, como a gente comentou, tá extremamente vinculada ao preço dos metais vendidos, é sempre bom carimbar esse tipo de coisa para vocês terem a compreensão do quão relevante é, tá, justamente casado com a dinâmica do setor de mineração. Receita líquida com crescimento de 20,3% versus o trimestre passado, que era um trimestre bem negativo, tá, 8,9% de queda versus o ano passado, o mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado de operações continuadas com aumento de 26,2% versus o trimestre anterior, uma queda de 2,1% versus o mesmo período do ano passado, a margem vai a 39% versus 37% no trimestre anterior e 36% no mesmo período do ano passado, tá, aqui vale dar uma olhada com um pouco mais de discernimento, tá, porque eu vejo como mais relevante o EBITDA que está abaixo daquele dali, que desconta brumadinho e gasto com Covid, de modo a dar uma maior clareza de como está o operacional efetivamente da mineração, tá, e aí mostra claramente uma deterioração versus o mesmo período do ano passado com uma queda de 27,1%. É importante lembrar essa diferença pro período, pro mesmo período do ano passado, porque na hora do comparativo da precificação vai dar pra entender o porquê que eu acho a precificação mais descasada do que no trimestre passado, tá. O lucro líquido com uma queda de 16,4% versus o período anterior, veja bem, todo o operacional melhorando, o lucro líquido ainda assim caindo, tá, e 30,4% versus o mesmo período do ano passado, o que mostra justamente a continuidade da deterioração da lucratividade, apesar da performance operacional melhorando versus o terceiro trimestre, tá. A alavancagem muito tranquila, 0,4 vezes dívida líquida sobrevítida versus 0,3 no período anterior, como dito, bem estruturada no que tange ali a estrutura de capital, tá, o fluxo de caixa líquido na tela, e aí dado a alavancagem muito controlada, a capacidade deles aqui de não terem problema de geração de caixa, não vejo problema o gasto com dividendos e buyback, recompra de ações, que torna negativo ali agora um delta negativo, né, o do trimestre passado bem mais negativo aqui, um pouquinho negativo, tá, o fluxo de caixa livre não vejo como questão. A questão continua sendo justamente o preço, tá, da última análise pra essa, a gente viu uma evolução no preço de 30,5%, tá, e como vocês podem ver na tela, é consideravelmente abaixo da evolução do preço do minério, tá, que aí no caso está em 60%, alguma coisa próxima disso, tá, que estava nas mínimas no dia da análise, tá, como vocês podem ver na tela ali, bateu ali na mínima, na análise que foi feita no terceiro trimestre, e evoluiu fortemente com a empolgação, em grande parte, né, por causa da empolgação do fim do Zero Covid na China, o final daquela política toda de lidar com o Covid na base do tranca a cidade, tá, que eu vejo como um pouco excessivo, não acho que esse rebote todo é tão garantido assim como se imagina e acho que estão ignorando aí a possibilidade de mais necessidade de conflito contra a inflação, de modo o arrefecimento global ter uma continuidade um pouco mais longa, tá. Isso parece gerar um desconto no ativo quando eu falo dessa forma, tá, porque crescendo ali abaixo do crescimento do minério, porém, tá, entretanto, todavia, isso se dissipa rapidamente quando a gente pega a evolução anual, tá, onde a gente vê a Vale reagindo consideravelmente melhor que o minério, tá, então a boa vontade que eu comentei na última análise, tá, e com o preço acima do quarto trimestre de 2021, que tinha um resultado consideravelmente melhor do que o que foi apresentado nesse trimestre, então assim, daí a gente tem um descasamento considerável entre realidade e o que o mercado tá precificando, tá, o que pra mim justamente distancia o ativo em questão do portfólio, tá, pelo aumento do prêmio no preço, que eu não vejo como justificável. Finalizando, eu vejo a operação como positiva, o descasamento, a evolução do preço do minério de ferro parece boa vontade excessiva do mercado com isso, tá, um fluxo de capital muito forte pra esse tipo de negócio que parece mais real, assim, mais palpável, tá, e aí eu acho que perde-se a noção da realidade da coisa, e isso somado à continuidade do arrefecimento econômico, possibilidade que nesse momento eu não vejo como, não me vejo capaz de descartar a possibilidade de isso continuar acontecendo, me leva a considerar a operação em preços consideravelmente mais descontados, o que significa que eu ia dizer, essa operação teria que cair consideravelmente o preço pra eu, de fato, avaliar a entrada dela no portfólio, tá, com desconto extra ainda, além disso, além da questão do minério, pela questão dos desastres, a expectativa, e a expectativa de uso desse mesmo modus operandi, de pouca responsabilidade social, no que tange as operações de metais básicos, que, olha, é realmente um prato cheio pra gente ver refletido a continuidade desse tipo de política. Ah, eles estão com 40% das barragens consertadas. Aquilo ali foi feito depois de Mariana, que teve depois Brumadinho e bababá, então não é como se eles mostrassem uma grande responsabilidade nesse meio, né? Faremos o comparativo com a Usiminas, tá, na avaliação da Usiminas, que deve vir aí nos próximos dias, tá, uma vez que ao contrário da Vale, o preço dela completamente derrete, aí eu tenho que ver o quanto daquilo ali é de fato pela deterioração completa da operação financeira, ou se de fato tem simplesmente uma questão aqui de a Usiminas ter aberto uma brecha pra gente entrar comprado, enquanto a Vale tá de fato descasada com um prêmio que eu não considero realista no que tange a operação. Tá, dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com a live. Lembrando, não temos mercado nem segunda nem terça. Na quarta-feira o mercado abre a uma da tarde, então ficamos aí alguns dias sem abertura de mercado, mas eu tô sempre no Insta, se ela me chamasse, der saudade. Valeu galera, beijão!